Eu li um livro que se chama Cabelo Enroladinho e Pele Pretinha Cadê a Minha Bonequinha? Eu gostei muito desse livro E a minha parte preferida Foi que a professora disse Para seus alunos Levarem uma boneca Ou boneco parecido com eles No final A menina Ela não tinha uma boneca Igualzinha a ela Aí a mãe resolveu E o pai resolveram fazer uma boneca Igualzinha a ela